Eu vou partir pela madrugada, vou sair cedo e do sol raiar Vou despedir da minha querida que dê saudade e sei que vai chorar Vou despedir da minha querida que dê saudade e sei que vai chorar Lá bem distante sei que vou sofrer, muita saudade sei que vou passar Minha esperança para outro ano, voltar feliz pra não se casar Minha esperança para outro ano, voltar feliz pra não se casar Casar contigo é a maior pintura que Deus no mundo poderá me dar Serei feliz para toda a vida, até o dia vou te levar Serei feliz para toda a vida, até o dia vou te levar Serei feliz para toda a vida, até o dia vou te levar Serei feliz para toda a vida, até o dia vou te levar Serei feliz para toda a vida, até o dia vou te levar Serei feliz para toda a vida, até o dia vou te levar